A confiança vai voltar pra gente Chama, Silvio Mendes e Jeová, Teresina tá chamando o doutor Silvio Chama, chama que o homem vai voltar, Teresina tá chamando o doutor Silvio Chama, Silvio Mendes e Jeová, pra cuidar de Teresina e de todos nós Com ele tudo funciona e o nosso povo tem voz Ele cumpre o que fala e mostra o que fez E nossa gente tá chamando pra fazer outra vez Teresina tá chamando o doutor Silvio Chama, chama que o homem vai voltar, Teresina tá chamando o doutor Silvio Chama, Silvio Mendes e Jeová, Teresina tá chamando o doutor Silvio Chama, ele vai voltar, Teresina tá chamando o doutor Silvio Chama, ele vai voltar, Teresina tá chamando o doutor Silvio Chama, Silvio Mendes e Jeová